Música A Unidade Decentralizada de Educação Superior da UFSM foi criada graças ao ReUni, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. A ideia é a de tornar possível na região a existência de um campus que possua cursos superiores presenciais e que tenham relação com as necessidades locais e também regionais. O objetivo é ampliar a oportunidade de acesso ao ensino superior na região central do estado. Música Para isso, a UDESME conta com quatro cursos tecnológicos de nível superior. As tecnologias em agronegócio, gestão ambiental, gestão de turismo e processos gerenciais. O curso superior de tecnologia em agronegócio tem como foco o desenvolvimento regional sustentável. Seu currículo é dividido em duas áreas de conhecimento diferentes, a tecnológica e a cultural. Quem se forma em tecnologia em agronegócio pode trabalhar em serviços produtivos, como por exemplo, elaborar planos de negócios para micro e pequenas empresas de produtos naturais, como produtos agrícolas ou da pecuária. Os profissionais também poderão organizar, planejar o marketing e estratégias de venda para essas empresas. O curso de tecnologia em gestão ambiental também tem por base o desenvolvimento sustentável da região. Porém, seus estudos são voltados para os cuidados com o meio ambiente e sobre as formas que o homem ocupa e se relaciona com a natureza. Os gestores ambientais serão capazes de analisar e propor alternativas para manter e também recuperar o equilíbrio ambiental de suas regiões. A graduação em tecnologia em gestão de turismo surgiu devido a uma crise nos municípios da região central do Rio Grande do Sul, em relação à falta de atividades produtivas para as cidades. Quem se forma em tecnologia em gestão de turismo pode realizar trabalhos que vão desde a análise do potencial turístico de cada região até o planejamento de atividades e organização de eventos e roteiros turísticos. Já o curso de tecnologia em processos gerenciais vê de uma forma mais ampla o desenvolvimento de uma região. Os formandos são capazes de gerenciar pequenas empresas de produtos coloniais agroindustriais, prestando serviços produtivos para a sua região e, ao mesmo tempo, interagindo com grandes mercados. Essa é a Unidade Decentralizada de Educação Superior da UFSE. Essa é a UDESME. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto